Uma colher de manteiga. Não pode ser margarina, viu? E cebola? É, e uma cebola ralada. E por que é que tá vermelho assim? Ah, eu coloquei um pouquinho de colorau, porque eu gosto de dar uma cor nas coisas, né? Gosto no quê? Bora dar uma cor nessa vida! É, então. Bota a cor na vida, né, Théo? É. Ah, que mais? Agora eu vou refogar a batata aqui e deixar cozinhar por 10 minutinhos. Essa batata? Isso. Quanto de batata baroa? 600 gramas. 600 gramas de batata baroa. Certo, sim. Então refogou ali, ó, a cebola com colorau, colorau... Colorau... Como é que é, Lula Oliveira? Colorau... Uma colher de manteiga, daí fritou a manteiga, dois dentes de alho ralados e a cebola ralada. E uma pitada de colorau, isso é opcional. E daí acrescenta um litro e meio de água. Por que que essa água tá dessa cor aí? É ter um caldo de galinha. Ah, entendi. Um só? Só um. Um tabletinho de caldo de galinha. É por causa do sal, né, Lu? É. Então já tem... Vai ter que pôr um pouquinho de sal. É verdade, já tem bastante sal. Aí deixa... Deixa cozinhar por 10 minutinhos. Hum, e agora? E... Tanto não tá. Tá. Ah, enquanto isso, também fazer a crosta de creche. A crosta de creche. Nesse aqui, você quer? Ah, então deixa eu... Deixa eu ligar aqui pra você. É muito fácil, Lu. Crosta de creche. Mas isso aqui vai virar a sopa? Vai virar a sopa. Ele vai cozinhar. Mas o que que é esse todo de ingrediente? O que que eu não tô entendendo? Isso aqui é o sal. Vou acrescentar depois. Ah, tá. E... Isso aqui por último também. Ah, isso aqui você vai usar? E uma pitadinha. Ah, isso aqui eu já usei. A manteiga, né? Já usou? E a torradinha é o acompanhamento da sopa. Ah, então só aquilo é a sopa? Só aquilo é a sopa. Ah, mentira, Théo. Pera. Não, pera aí. Eu achei... Ô, gente. Pera. É a sopa gourmet aqui da Théo Madalox. Ela entende o assunto. Então, pera aí. Você colocou manteiga, alho e cebola. Sim. Aí deixa fritar três minutinhos. Aí você acrescenta... Batata barô. Um pouquinho, uma pitadinha de colorau, se quiser. Aham, precisa de uma maneira assim. E um litro e meio de água e a batata barô. Deixa eu cozinhar dez minutinhos. Até menos, porque ela é rapidinha. Sério? Aí você vai bater no liquidificador. Hum. É... Acertar o... Acertar o sal. Mas vai bater só depois de dez minutos, é isso? Só. Tá. Aí depois você acrescenta os temperinhos, né? Que é uma pitadinha de noz moscada e cheiro verde. Tá, então já a gente vai para os temperos. O que você ia fazer aqui agora? Fazer a crosta de queijo. Você vai colocar o óculos? Não, eu... Ai, louco. É porque até hoje, você começar o programa, você... Ah, deixa eu colocar o óculos, porque eu não tô enxergando. Não tô enxergando. Você não quer colocar mesmo, Théo? Não, agora eu tô vendo. Tá caindo pra fora aí, Théo. Tá caindo pra... Tá pulando, Théo. Você não quer óculos? É porque tá muito quente. Não tô brincando. Brincadeira. Como é que faz a crosta, então? Aí você coloca três colherzinhas de queijo rasa. Ele fica pulando assim com a pipoca, né? É, normal, viu? É? Faz uma baguncinha, mas de boa. Faz uma baguncinha, mas é normal. Tá bom. Aí deixa tostar de um lado, depois vira do outro e tá pronta. Aí ela fica assim. Então tem que esperar tostar. É. Aí fica assim, ó. Aí você quebra e põe na sopa. Entendi. Já tá... É rapidinho, viu? Deixa eu ver. Ih, tá pronta não. Você não untou nada, mas tem que ser no teflon. Tem que ser no teflon. Olha que bonitinho, que feio isso. Agora dá, né? Uhum. Aí você vira. Ah, que legal. Arrasou. Que delícia. Fechou. Ah, arrasou. Só isso. Então isso daí você vai... Quebrar. Quebrar e colocar... Vou enfeitar o prato, né? Você pode pôr um pedacinho assim. Você não vai colocar aqui pra experimentar, Théo? Querida, olha quantos. Eu vou... Então faz favor pra mim. Coloca uns dois, porque eu adoro parmesão. Então tá. Não, põe três, porque eu gosto de número ímpar. Théo. Oi. Como a Théo deixou pré-cozida a batata baroa, faz de conta que passou os dez minutos. Vamos pôr lá, né? Direto? É isso? É. Ô, Théo, deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta. Então, uma... Vamos colocar o pão aí embaixo? É. Então, uma vez que ficou lá cozinhando... Aí bate aqui, né? Bate e daí tempere, assim? Aí tempere. Você vai bater só a batata, sem o caldo? Não, vou colocar um pouco. Vou colocar a batata, depois eu coloco o caldo. Dá pra gente não se queimar, né, Lu? Devagar com o negócio aqui. Vou colocar os temperinhos. Assertar o sal. Só depois você vai temperar? Sim. Nossa, tudo isso, sal. É, que é bastante sopa, né? Tô brincando, Théo. Uma pitadinha de noz-moscada. Adoro. Essa delícia aqui também. Sabe que noz-moscada ajuda a emagrecer? Pô, começa a comer ela, então. Aí, Lu... Vamos picar e fatiar, comer com alface, né? Ó, aí vai o engordativo, né? Que é o creme de leite. Quanto de creme de leite? Uma caixinha. É, pra dar mais o... É a sopa creme, afinal de contas, né? Aí você pega... Pega o quê? A crostinha de queijo aí. Quebra assim. Quebra em cima, né? Assim? Aí leva lá no fogo pra dar uma encorpadinha, mas não deixa ferver. Só um minutinho. Só um minutinho, sem ferver. Aí tem essa maravilha aqui. Essa aqui já tá pronta. Essa tá pronta. E como é que você fez essas crostinhas aqui, quadradinhas aqui, bonitinhas? Ah, é pão integral, né? Eu cortei ele em cubinhos e torrei. Cinco minutinhos no forno é rapidinho. Só? Só. Porque são pequenos, né, Lu? Olha que bonito que ficou esse creme aqui. Então depois você volta lá pro fogo, só pra dar... É, dá uma encorpadinha. Ah. Só pra dar uma encorpada, né? Uhum. Fica bonito, né, gente? Fica. Olha, salivei. Mas agora a plateia vai ficar com água na boca. Vai pegar uma encorradinha? Vamos fazer um tacho maior aí, Théo, porque hoje tem bastante gente aqui no estúdio. Sim. Pode? Pode. Pode mesmo? Pode. Pode. Pode trocar de colher. Pode trocar de colher, porque eu tô achando essa muito pequena. Ó. De virar o zainho. É muito bom. É bom demais da conta. Hotel, que receita simples é essa, mulher? Pois é. Muito simples, adorei. E a torradinha vai em cima. Se quiser... É, se quiser. Né? O queijo parmesãozinho lá na frigideira se distribui. Rapidinho. Rapidinho. Três colherzinhas no fogo branco. Pode colocar ela na sopa ou só pra decorar se quiser e depois come. Bom. Ah, Zé. Dá um beijo, minha flor. Deus abençoe você. Obrigada. Amém. Fica aqui pra assistir a peruca, tá bem? Sim. Você fica. Não devo mandar nem um beijinho. Ai, é, um beijo. Vai, mãe. Ai, vai lá pra Marechal Cândido de Rondon, pra Fárida. Quem? Fárida. É uma menina amiga minha. Fárida. Lá de Marechal Cândido de Rondon. Beijo, Fárida. Tem pessoal na França assistindo, eu aqui. Ai, que coisa assistida aqui. Curitiba, Rio de Janeiro, Maringá, Cianorte, Mandaguaçu, Paluísta. Ai, muitos São Paulo aí. São Paulo aqui tem bastante gente. E pro senhor João, da padaria lá da Minha Vila, que ele sempre grava pra mim. Ô, senhor João, manda um pão aí pra nós, senhor João. É o João Castanho e a esposa dele é Fátima. E o Valdinei Stil e sua equipe, melhor cabeleireiro de Cambé. Tirando a Érica, minha cabeleireira, né? Ih, a Érica vai ficar com os senhores. Érica 1, Érica 2, minhas irmãs, a Ede e a Edna. E todo o pessoal do Boa Vista, onde eu moro, né? É. E pessoal, me desculpe os que eu não lembrei. Ah, Nilza Mazola.